Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy A20s é um smartphone 4G Dual Chip com 16,3 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Moto G7 Plus também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,7 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A20s tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do G7 Plus, temos o display Max Vision de 6,2 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do A20s, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 13, 8 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G7 Plus também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal dupla de 16 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A20s foi lançado com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 3 GB de memória RAM. Já o G7 Plus também vem com Android 9, mas com processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4000, o A20s tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o G7 Plus conta com bateria 3000 GB e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A20s são o design de borda curva com pegada confortável e as câmeras com desbloqueio por reconhecimento facial, modo retrato e ângulo aberto. E os destaques finais do G7 Plus são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e estabilização óptica. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.